Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz e vamos, a pedidos, falar sobre mudança de base. Nós já falamos sobre mudança de base, mas eu vou dar mais uma palavrinha sobre mudança de base. Ao aplicar as propriedades operatórias de logaritmos, ficamos sujeitos a restrições, porque as propriedades só podem ser trabalhadas com a mesma, logaritmos de mesma base. Sendo assim, foi preciso produzir um novo processo que permitisse reduzir os logaritmos com bases diferentes para bases convenientes, ou seja, para uma base, reduzir a uma mesma base. A propriedade vem que, sendo a base A maior que zero e diferente de 1, o logaritmo B maior que zero e também, se eu mudar de base, que seria a base C, maior que zero e diferente de 1. Então, eu tenho aqui log de B na base A, vou passar para a base C, outra base. Então, log de B na base C, dividido por log de A na base C, assim ficando com a mesma base. Então, vejam bem, eu tenho log de B na base A, vou passar para uma outra base, vou passar para a base C. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o log de B e jogar para a base C, e vou pegar essa base A, também jogar para a base C. O que eu faço, então? Log de B na base C, dividido por log de A na base C. Então, eu fiquei com as duas bases. Eu vou estar fazendo um exercício agora, um exemplo, para mostrar mais claramente como a gente trabalha com essa mudança de base. Aqui, log de X na base 2, menos 3 meios, vezes log de X mais 1 na base 8, aqui é base 2, aqui é base 8, que é igual a 2. Eu não posso esquecer da condição de existência. Esse X deve ser maior que zero, e aqui X mais 1 também tem que ser maior que zero. Está aqui a condição de existência, para o final a gente verificar como vai ser a solução. Veja bem, aqui eu tenho base 2 e base 8. Reduzir para base 8, eu complicaria muito a minha vida. Então, o que eu vou fazer? Vou passar para a menor base, ou uma base conveniente. Para mim aqui, a base 2 é a conveniente, certo? Mesmo porque o 2 é múltiplo de 8, né? Então, vamos fazer o quê? Passar para a base 2. Aqui, eu não vou mexer, porque já está. Log de X na base 2, menos 3 meios. Aqui está na base 8, eu quero passar para a base 2. Log de X mais 1 na base 2, e o 8, log de 8 na base 2, que é igual a 2. Então, aqui, agora eu vou fazer aqui, vamos lá. Copiando onde eu não vou mexer. Log de X mais 1 na base 2, aqui eu tenho log de 8 na base 2. Log de 8 na base 2, que é igual a X. Isso aqui dá para resolver. Então, eu vou resolver. 2 elevado a X é igual a 8. Se eu fatorar o 8, vai dar 2 à terceira. 2 à terceira. Mesma base, logo X vai ser igual a 3. Então, log de 8 na base 2 é 3, que eu posso cancelar com esse 3. Ok? Que é igual a 2. Bom, vamos lá. Já cancelei, vamos ver o que é que ficou. Log de X na base 2, menos 1 meio, que aqui ficou 1, né? Log de X mais 1 na base 2, que é igual a 2, ok? Bom, esse 1 meio aqui, ele pode estar voltando para cá, como expoente do X mais 1. Então, vai ficar como log de X na base 2, menos log de X mais 1, elevado a 1 meio, ele vem para cá, na base 2, que é igual a 2. Bom, 1 sobre 2 como expoente, isso aqui é uma raiz. Então, vamos ver como é que fica. Log de X na base 2, menos log de X mais 1. Na verdade, isso aqui virou essa raiz. Na base 2, que vai ser igual a 2. Então, eu vou ficar com, aqui é menos, usando a propriedade operatória. Quando eu tenho mais, eu passo para produto. Quando eu tenho menos, eu tenho uma divisão. Então, vai ficar log de X na base 2, aqui é menos, então isso aqui vai ficar embaixo. Raiz quadrada de X mais 1, que é igual a 2, ok? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos ficar livre dessa, do logaritmo, vamos resolver agora. Então, vai ficar X sobre raiz quadrada de X mais 1, que vai ser igual a... Essa base vem para cá e carrega esse número quadrado, ok? Então, vai ficar X sobre raiz quadrada de X mais 1, que é igual a 4. Bom, como é que nós vamos fazer com essa raiz aqui do denominador? Racionalizar não interessa. Então, vamos elevar ambos os membros ao quadrado. Eleva C. os membros ao quadrado. Foi isso que eu fiz. Bom, se eu elevar ao quadrado, o que vai acontecer? Eu vou... Isso aqui vai ficar X ao quadrado, né? Porque é desse e é desse. E esse aqui, a raiz some. X mais 1, que é igual a 4 elevado ao quadrado, que é igual a 16, ok? Multiplicando em cruz, então vai ficar... Então, vai ficar... X ao quadrado, X ao quadrado vezes 1 é X ao quadrado, que vai ser igual a 16, que multiplica X mais 1, logo, X ao quadrado. Logo, X ao quadrado vai ser igual a 16 vezes X, 16X. aqui é a propriedade distributiva, então vai ficar mais 16, vou passar para cá igual a 0. Então, X ao quadrado, aqui é mais 1 para cá, menos 16, mais 1 para cá, 16, que é igual a 0. Bom, aqui eu tenho o A, que vale 1, o B, que vale menos 16, e o termo independente C, que é menos 6. Vamos achar pelo delta, B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, vai ser menos 16 ao quadrado, menos 4, vezes o A, vezes o C, que é menos 16. 16 vezes 16, dá 256, menos, com menos, mais 16 vezes 4, vai me dar 64. 256 mais 64, 320. 320. Deu 320, não vai ser uma raiz exata, certo? Vou passar agora aqui em cima, ó, puxando aqui, acho que aqui dá. Então, vamos lá. Agora, eu vou achar as raízes, que vai ser X é igual a menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2A. Então, X é igual a menos, da forma com menos 16, mais ou menos, raiz quadrada de 320, dividido por 2 vezes 1. X vezes D é igual, menos com menos, vai dar mais 320. Fatorando ou decompondo em fatores primos, vai dar por 2, vai dar 160, que dá para dividir por 2, vai ser 80, que dá para dividir por 2, 80 dividido por 2 é 40, que ainda dá por 2, 40 dividido por 2 dá 20, que dá por 2, 10, 2, 5, 1. Então, deu aqui, aqui e aqui, ainda sobrou um 5. É isso? Então, aqui vai ficar mais ou menos, Mas, eu vou escrever explicadinho aqui. 2 elevado ao quadrado de 2, aqui, vezes, para esse aqui, 2 ao quadrado, né? E 2 elevado ao quadrado, raiz quadrada de 5. Tudo isso sobre 2. Então, aqui dá para cancelar, aqui dá para cancelar, aqui dá para cancelar. Então, eu fiquei com 16, mais ou menos, 2 vezes 2, vezes 2, vezes raiz de 5. Tudo sobre 2. Eu não posso fazer nenhum cancelamento agora. Não pode, é tentador cortar um 2 de cima e de baixo. Não pode. Então, vamos fazer. 16, mais ou menos, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, raiz de 5, que o 2 aqui é dos dois, se fosse só aqui, podia. Bom, eu posso pôr, só posso dividir por 2 aqui. Então, eu vou colocar 2 em evidência. Poderia colocar 8? Poderia, só que depois eu tenho que voltar. 16 dividido por 2 dá 8. Mais ou menos. 8 dividido por 2 vai dar 4. Raiz de 5, dividido por 2, que dá para cancelar esse com menos. Logo, o x linha vai ser igual a 8 mais 4 raiz quadrada de 5. Esse é o nosso x linha. O x duas linha vai ser 8 menos 4 raiz de 5. É a outra raiz. Bom, mas eu tenho que fazer o quê? A condição de existência. Condição de existência. x tem que ser maior que zero. Aqui vai dar o quê? O x linha. O x linha é o quê? O 8 mais 4 raiz quadrada de 5. Não é isso? Então, vai ficar 8 mais 4 raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5 dá 8. Isso aqui, 8,9442. 8 mais isso vai me dar 16,9442. 16,9442 é maior que zero? Sim, é verdadeiro. Ok? Bom, se esse é verdadeiro, é o x linha. Vamos ver se o x duas linha é verdadeiro. Vai ficar 8 menos 4 raiz de 5. 8 menos 8,9442. 8 menos 8 vírgula vai dar o quê? Menos 0,442. Esse número aqui é maior que zero? Não, ele não é maior que zero. Então, é falso. Eu nem preciso testar mais. Eu já sei qual vai ser a minha solução. Então, eu vou colocar aqui a solução. Vai ser igual. Só que antes de eu colocar a minha solução, eu quero falar do meu Twitter. Minha rede social, as redes sociais. Twitter, arroba, professora, luz. Instagram, canal, professora, Marisa, luz. Ou, se preferirem, professora, Marisa, luz. Tudo emendado em letra minúscula. Ok? Então, vamos colocar a nossa solução aqui. Só o que é verdadeiro, então, é o x linha, que é 8 mais 4 raiz quadrada de 5. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal. Deixem um like, toquem o sininho.